7h39 agora, agora sim, Márcia Zarur com a gente. Olha, Márcia Zarur realmente aqui em Brasília. Ontem foi um dia, como a gente até comentou aqui no nosso Destaque do Dia, um dia movimentado no Eixão, um assunto importante. Bom dia, Márcia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ariane. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil-Brasília. Foi uma ação ontem que ninguém conseguiu entender. Eu comecei a receber dezenas de mensagens de pessoas que frequentam o Eixão muito preocupadas com o que estava acontecendo ali, porque foi uma ação, digamos, no mínimo, desastrada. Para dizer o mínimo. Porque você entrar ali com o aparato policial para fazer uma ação que eles disseram que era de orientação é muito estranho. Causou estranhamento em todo mundo. E eles tiraram os ambulantes, foram falando para recolher as coisas, para sair. Cancelaram as atividades culturais. E aí a gente tem que dizer, realmente, o Eixão do Lazer. Eu fiz, inclusive, uma coluna aqui em abril, fechando o mês do aniversário da cidade, celebrando essa via fechada para os carros e aberta para a cultura, para o lazer, para o esporte, para o encontro. É uma apropriação do Brasiliense dessas grandes áreas que a gente tem na cidade. E é um reforço ao pertencimento. Então, é tão positivo. E o Brasiliense abraçou isso de maneira tão bacana que é muito estranho você ver uma ação dessa sendo feita ali. Foi um susto. Eu acho que foi um susto para quem estava lá e para quem acompanhou de longe como eu e como vocês. Sem dúvidas. E é importante você falar, inclusive, da presença policial, porque quando a gente pensa em DF legal, a gente se lembra, por exemplo, da desocupação de ocupações irregulares em várias regiões, sobretudo fora do plano piloto, que é onde a gente está mais acostumado a ver isso acontecer. E é sempre aquele combo. Vai o pessoal da DF legal, vai polícia, e aí vai gente ali disposta a evitar qualquer conflito. Rola um clima de tensão bastante grande, um medo. E se eu não sair, eu vou ser preso? O que vai acontecer? Ou você é levado forçadamente? Então, o clima no eixão do lazer, que nunca foi assim, não tem nada a ver. Exato. Vira um clima de tensão, de medo, de apreensão. Quem estava ali passeando não sabia se podia continuar, se tinha que sair também. O que ia acontecer? Foi muito estranho. E é uma coisa meio truculenta ali, para aquele tipo de ambiente que você tem, que é um ambiente de confraternização, de lazer. Você pode ter tido reclamação de algum morador, mas aí eu acho que a gente volta para aquela discussão da lei do silêncio, que a gente teve aqui em Brasília uma discussão muito acalorada acerca da lei do silêncio. E aí você tem que entrar com bom senso. No caso da lei do silêncio, era durante a noite, mas o eixão do lazer acontece durante o dia, num domingo. Quer dizer, tem que ter uma certa flexibilidade também, porque é um espaço da cidade que pertence ao morador. O eixão do lazer é nosso, é uma área para ser ocupada pelo lazer, pela cultura, pelo esporte, pelo encontro dos brasilienses. É a vocação da cidade. Então, vai meio na contramão do que a gente tinha visto nesses últimos 30 anos. Eu lembro que quando eu fiz a coluna aqui em abril, o Diego até contou um caso uma vez, quando tinha um secretário de mobilidade, que falou que tem que fechar o eixão. E a repercussão que isso deu, ele na época trabalhava no Correio Brasiliense, foi manchete do jornal, e durou uma semana essa discussão, e os moradores conseguiram manter o eixão fechado para os carros e aberto para a cultura, para o lazer, para a vocação que ele tem aos domingos. E o Rafael falou do exemplo de São Paulo, da Avenida Paulista, que virou um programa de domingo para os paulistanos e para os turistas. Eu, quando vou a São Paulo, adoro passear na Avenida Paulista no domingo. Por que isso, essa efervescência, essas manifestações todas? Bom, dito isso, aí a gente estava falando, são 14 quilômetros, 7 quilômetros de cada asa, 14 quilômetros ali de uma diversão de um parque, porque a pista vira um parque, na verdade. Aí, menos movimentado, com um estilo um pouco mais diferente na Asa Sul, mais movimentado e mais cheio na Asa Norte, mas você tem ali aquela pista toda te convidando a aproveitar o dia de sol, a fazer um esporte, andar de bicicleta, a passear com a família, a estender sua canga ali no gramado e fazer um piquenique. E aí, dito isso, falando dessa vocação linda que tem o Eixão do Lazer, eu vou para dois aspectos específicos. O primeiro aspecto são as atrações culturais. Se eles estavam monitorando os ambulantes, por que impediram as manifestações culturais, como o tradicional Choro no Eixo, por exemplo, que já virou um patrimônio da cidade, que está ali, que o brasileiro fica esperando para aproveitar ali aquela roda de choro, ouvir os músicos, conhecer um pouco mais, se divertir um pouco. Por que isso também foi cancelado? E aí fica a pergunta, se era uma fiscalização em cima dos ambulantes, por que incluíram essas manifestações culturais, como o jazz, por exemplo, que a gente viu vídeos também do pessoal do jazz reclamando. E aí, a Secretaria de Cultura também foi pega de surpresa com a ação desse domingo. A Secretaria me procurou ontem, no fim do dia, para informar que o secretário Cláudio Abrantes afirmou que está em campo, dialogando com todas as partes, para garantir que o Eixão continue democrático, aberto a todos os cidadãos e com as atividades culturais mantidas, o que é fundamental. O brasileiro se agradece essa notícia. Por favor, né, gente? Por favor, né? Bom, aí vem o segundo aspecto, que diz respeito aos ambulantes. Eles vendem comida e toda espécie de... Tem até a roupa, feira de roupa. Tinha ontem uma feira de animais, né, para adoção, que estava lá também, e que foi impedida de continuar. Os animais não conseguiram... Muitos animais que poderiam ter conseguido uma casa ali ontem, no domingo, foram retirados de lá também. Então, a gente não consegue entender o que aconteceu ali ontem, né? E aí, a nota do DF Legal, tem um trecho da nota que diz o seguinte, a ação tem como base legal o decreto 40.877, de 9 de junho de 2020, que veda a venda de produtos no Eixão do Lazer, sobretudo bebidas alcoólicas. Eu tenho uma grande amiga jornalista que frequenta o Eixão e que estava, assim, indignadíssima com a ação ali, porque ela vai todo domingo. E aí, ela me chamou uma atenção para um detalhe nesse trecho da nota, que 2020, junho de 2020, era pandemia. Então, esse é um decreto que dizia respeito a um momento muito específico da vida do brasiliense, que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo agora, graças a Deus. Então, ela me chamou a atenção para isso e ela fez um relato também que me deixou muito emocionada. Ela diz que tem uma moça que vende água de coco há anos na frente da quadra dela, que é uma senhora super simpática, que conhece todo mundo ali, todo mundo toma água de coco ali na banquinha dela e tal. E essa senhora estava chorando, desesperada, porque não sabe como vai sustentar a família se parar de vender água de coco ali. Então, a gente fica pensando, se tem essa questão do cadastro, por que que não faz uma orientação, uma visita ali abordando, sem aparato policial, sem essa coisa toda, sem esse circo todo, abordando ambulante por ambulante, vendo a situação de cada um e direcionando para quem não está legal conseguir se legalizar e dando um prazo que seja factível, que seja possível de ser cumprido. Então, eu fiquei muito assustada com o que aconteceu ontem e muito triste de ver que a gente teve essa ação que eu volto a dizer, no mínimo, no mínimo, para dizer desastrada, para não dizer truculenta, porque você entrar com a polícia ali num astral de lazer, de alegria, porque o eixão do lazer, mais do que qualquer coisa, é sinônimo de alegria. Então, me assustou bastante e eu não tenho nem como dar um adjetivo correto para o que foi feito lá ontem. Eu só posso dizer que eu, como todos os brasileiros que estavam ali, fiquei muito assustada. É, e essa orientação de cadastro que você citou, Márcia, né, acho que ela tem que ser feita de uma maneira simples, fácil, porque se começa a criar muita barreira para as pessoas trabalharem também, é algo complicado também. Não, e você tem gente ali que depende daquele dia, do domingo, da venda no domingo para sustentar a família. Não tem ninguém fazendo nada errado ali. Se precisa de um ajuste, de um cadastro de alguma coisa, que seja feito, mas que seja feito com conversa, com diálogo, com orientação e não com truculência, porque eu acho que não resolve esse tipo de ação, eu acho que cria um clima tão ruim para a cidade. E se tem morador incomodado, vamos dialogar, né? Eu acho que tem muito menos gente incomodada do que gente curtindo o Echão do Lazer. ontem começou a rolar um abaixo-assinado das pessoas defendendo o Echão, já tem mais de 3 mil assinaturas, de ontem para hoje, menos de 24 horas. Então, você vê o volume de pessoas que apoiam essa iniciativa de manter a pista fechada para os carros com as atividades que estão acontecendo ali há tantos anos e que são tão bacanas. Eu acho que é um pouco de senso de coletividade também, né? Você vai morar no coração de Brasília, nas asas, obviamente que as coisas têm que funcionar dentro das normas, mas se funciona durante o dia, dentro da norma, você mora no coração de Brasília, não dá para esperar também aquela paz tal qual quando se mora em uma chácara afastada. Obviamente vai ter movimentação, vai ter gente, vai ter... É como quando a gente mora num prédio e não quer ouvir choro de criança. Óbvio que vai acontecer. Se tiver um problema muito fora da curva, é isso, diálogo. Mas, de fato, eu acredito que a aprovação do Eixão é quase que esmagadora. É esmagadora. A esmagadora maioria e é isso, a vocação da cidade é para isso. E como você bem colocou, durante o dia, o Eixão fica fechado das oito da manhã às seis da tarde. Quer dizer, não é nenhuma coisa, você não está fazendo barulho ou incomodando num horário que as pessoas têm direito ao descanso, duas horas da manhã. Embora, eu, por exemplo, moro no setor sudoeste, volta e meia tem atividade no parque da cidade, tem shows no parque da cidade que chegam no meu apartamento como se estivessem acontecendo dentro do apartamento. E às vezes é duas da manhã, três da manhã de sábado. Só que, gente, é sábado. Eu posso não querer sair, ficar em casa e dormir, mas as pessoas têm o direito de se divertir também. E é isso, você tem que ter esse bom senso de tentar flexibilizar as coisas porque você acaba tendo um cede um pouquinho daqui e outro cede um pouquinho dali e todo mundo fica bem, né? Se organizar direitinho todo mundo fica feliz? Todo mundo se diverte. Todo mundo se diverte e descanse e fica feliz? Dá pra todo mundo ter ali a sua parcela de razão e de alegria? Então vamos tentar fazer isso com bom senso. Acho que faltou especialmente bom senso nessa ação desse domingo, infelizmente. e a gente torce pra que o Eixão continue com essa vocação porque, gente, o Eixão do lazer é nosso, é do brasiliense. Ninguém pode tirar isso da gente. É verdade. Eu adoro o Eixão, viu, gente? Eu tô gostando muito do Eixão. Márcia, rapidinho ainda, dá tempo muito rapidamente com a sua experiência de Brasília, o que você acha que vai acontecer? A repercussão não foi tão positiva assim, pelo contrário, o que você acha que pode acontecer? Olha, eu creio e espero e torço pra que haja uma solução negociada e a gente não perca esse patrimônio que virou o Eixão do lazer. E acho que o governador vai ser sensível a isso porque ele recuou em vários pontos do PP Cube, por exemplo, que era um assunto muito mais complexo do que isso. Então, essa é a minha expectativa. Tá certo. Márcia Zarur com a gente aqui segunda-feira, como toda segunda-feira. Márcia, bom dia, boa semana pra gente. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil. Começou meio difícil nesse domingo, mas que ela seja maravilhosa.